Se você quer saber como montar um sketchbook para desenho bonitão, simples, barato aí na sua casa, então você está no lugar certo. Eu me chamo Ricardo e nessa aula você vai aprender como fazer um sketchbook para desenho simples e fácil, com capa e tudo, para você praticar e fazer artes bonitonas aí na sua casa. Como eu não gosto de enrolação, se você só quer ver como fazer seu próprio sketchbook direto para o passo a passo, é só você pular para o tempo que vai aparecer em algum lugar aí da sua tela, beleza? Agora, se você quer entender os benefícios e como utilizar o sketchbook para te ajudar no seu desenvolvimento no desenho, continue assistindo, não pula, porque tem várias informações bem legais para você, beleza? O sketchbook, ou vulgo caderninho de desenho, é um dos materiais mais essenciais para os desenhistas. Com um lápis e um sketchbook na mochila, você pode sair por aí desenhando tudo que você vê, ou pelo menos podia sair agora. E essa é uma excelente forma de você aprender, porque para ver resultados rápidos e consideráveis, desenhar diariamente é super importante. Você precisa tornar o desenho sua segunda linguagem, digamos assim, uma forma de expressão tão natural quanto a fala. E o sketchbook vai te ajudar nisso, porque vai te permitir estar sempre em contato com o desenho, aonde você for. Mas não é só esse o único benefício do sketchbook. Na verdade, se você usar de forma criativa ele, ele pode se tornar uma ferramenta extremamente fundamental no seu desenvolvimento artístico. Só para contextualizar um pouco, eu aprendi a fazer sketchbooks quando eu fiz uma viagem de mochileiro por um ano na América do Sul, em 2018. Na mesma época que eu estava voltando a desenhar, depois de 10 anos parado. Assim como todo mochileiro pobre hippie, eu precisei aprender um artesanato para ganhar um troco e seguir minha viagem. E numa dessas, uma mina brasileira que eu conheci durante a viagem, ela viu meus desenhos e me deu a maravilhosa ideia de fazer cadernos com capas ilustradas para vender. Eu curti muito essa ideia e eu comecei então a pesquisar na internet como fazer caderninhos simples caseiros. E foi aí que eu comecei a produzir meus primeiros cadernos de desenho. Eu vendi vários na viagem e eles me ajudaram realmente a seguir adiante na viagem. Então fica a dica aí, você pode ganhar uma boa grana também fazendo isso, beleza? Eles foram tão importantes para mim que eu faço meus próprios sketchbooks até hoje. E eles são a minha mídia de desenho favorita. Eu acho que é a parada mais legal que existe, porque você cria um vínculo emocional, digamos assim, com tudo que você faz com as próprias mãos, sabe? E aí desenhar nesses sketchbooks caseiros, né? Ganha um significado a mais e até te inspira a desenhar mais e melhor. Além desse benefício emocional, também existem outros benefícios no uso de sketchbooks. O primeiro é, eles te auxiliam no seu desenvolvimento artístico. Você pode definir funções e objetivos para cada caderninho de desenho. Um para estudo, outro só para desenho de imaginação, um para experimentação, ou seja, de materiais, ou seja, de técnicas diferentes. E aí, dessa forma, você consegue se organizar e medir o quanto você está focado em uma determinada área da arte. Se você estiver só preenchendo o caderninho de estudo, é um sinal de que está faltando desenhar mais, né? E aplicar o que você aprendeu, criando e experimentando outras formas de desenho. Uma outra maneira que eles te ajudam no seu crescimento no desenho é que você pode definir uma meta de tempo para preenchimento de cada sketchbook. Por exemplo, fazer duas páginas cheias de desenhos por dia ou preencher um sketchbook inteirinho a cada mês. Criar essas micrometas é uma excelente maneira de você se manter motivado e determinado a cumprir esses desafios. Um outro benefício do sketchbook é que ele te ajuda a treinar o olhar e praticar o desenho com a realidade. Como ele é portátil e fácil de carregar, você pode levar ele na mochila e na viagem, por exemplo, e sair desenhando tudo o que você vê. O sketchbook, para nós, desenhistas, é como se fosse a câmera para os fotógrafos. É onde a gente pode registrar tudo de legal que a gente vê e assim a gente consegue ampliar a nossa bagagem visual, que são as nossas memórias e referências visuais que nos ajudam a desenhar de imaginação. Um uso bem legal do seu sketchbook é utilizar eles para fazer os chamados urban sketches, que é desenhos urbanos, que são aqueles desenhos principalmente da arquitetura e de localizações interessantes numa cidade, por exemplo. Os diários de viagem também são formas incríveis de você ampliar a sua bagagem visual. Inclusive, eu tenho uma super inspiração nesse tipo de sketchbook, que é a Jazz Carpe. Eu recomendo muito você dar uma olhada no canal dela e entender como ela usa os sketchbooks como registro de tudo que ela vê e encontra durante as viagens dela. Um terceiro benefício dos sketchbooks é que eles te ajudam a refletir sobre o seu aprendizado. Além de desenhar, eu também considero fundamental você escrever no seu caderninho de desenho. Mas escrever o quê, né? Bom, você pode escrever tudo o que você perceber de aprendizado, de padrões na sua arte, tanto de acertos quanto de erros, até mesmo anotar as emoções que você sente durante o desenho. As anotações te ajudam a recordar os aprendizados e erros a melhorar. E assim você vai ter sempre em mente o que você precisa fazer para seguir avançando. Seu sketchbook meio que se torna o seu diário de estudo. Um outro benefício desses caderninhos é que eles te ajudam a ver o seu progresso no desenho. Os sketchbooks também são ótimos porque servem de registro da sua evolução no desenho. Por serem lineares, página a página, você naturalmente vai registrando os seus desenhos e progresso de forma ordenada e organizada. O sketchbook é como se fosse a barrinha de nível, de level, de um personagem de videogame, sabe? Ela vai enchendo aos poucos e a cada nova página de desenho, com certeza, é um avanço a mais que você faz nessa barrinha. E nisso o sketchbook é imbatível porque se você desenha em folhas soltas de sulfite, é muito mais fácil elas se perderem ou elas ficarem desorganizadas por aí, dificultando a sua visão do seu crescimento e evolução com o passar do tempo. Ter essa percepção de evolução é super importante para os desenhistas, porque nos momentos de dificuldade, de bloqueio criativo e desânimo, olhar para os seus desenhos antigos e ver a evolução é o que te motiva a continuar praticando e seguindo o seu objetivo de aprender a desenhar bem ou até mesmo trabalhar com arte. Para essa aula, eu vou te ensinar a fazer um caderninho mais simples como esse aqui. Ele é aquele tipo broxura, sabe? De escola. Ele não tem aquela lombada quadrada, que nem esse aqui, tá vendo? Que ele é mais estilo moleskine mesmo, porque esse aqui é mais simples, ele já serve aqui para a gente e esse, ele demanda um pouco mais de conhecimento, né? Ele é mais complexo e também é mais caro, né? Ele precisa de outros materiais para te ajudar a chegar no resultado legal. Isso porque a costura é diferente, percebe? Ela é uma costura mais complexa e eu acho que não convém aqui para mostrar agora. Talvez fique para um próximo vídeo, beleza? E aí, para começar, a gente vai falar dos materiais que você vai precisar para fazer seu sketchbook caseiro. O primeiro é o papel em si. E aí, eu recomendo o sulfite mesmo, só que, no caso, escolha um de gramatura mais grossa, né? Que tem, normalmente, no mercado, você encontra de 75 gramas ou 90 gramas. Esse é de 90 gramas. Ele é um pouco mais grosso, um pouco mais duro e ele é menos transparente, né? Se eu coloco aqui, por exemplo, ele aparece menos. Já um de 75, ele vai transparecer muito mais e também é mais fraco, né? Mais frágil, se você apaga com a borracha, ele tende a ceder mais, né? Rasgar, enfim, desmanchar mais fácil. Então, isso vai te ajudar, né? Um papel mais grosso a ter uma qualidade melhor, né? Não te atrapalhar na hora que você está desenhando. Porque é meio ruim, né? Quando você está desenhando, você vê o desenho de trás. Então, tente escolher um papel legal, pelo menos aí um sulfite de 90 gramas. Agora, você também pode utilizar outros papéis, papéis mais grossos. Por exemplo, tem esse aqui, esse bloquinho de 20 folhas, 180 gramas, que é uma folha muito mais grossa, né? Você pode ver que ela é uma qualidade um pouco melhor que sulfite. Então, para um outro tipo de sketchbook, né? Talvez com alguma técnica de pintura, de nanquim, esse tipo de papel vai ser legal. Ou um canção, por exemplo, 200 gramas. E você pode fazer seu sketchbook com qualquer papel. Por exemplo, se você quiser fazer um sketchbook para técnicas aguadas, de aquarela, você pode colocar com um papel de alta gramatura, 100% algodão, como esse aqui. Ele, é claro que ele é mais caro e tudo mais, então, veja se está de acordo com o seu objetivo, né? Para que você vai utilizar esse sketchbook? E aí, é só alterar o papel de acordo com esse objetivo. O segundo material é uma linha de costura normal, pode ser qualquer cor, a que você preferir, a que tiver aí na sua casa, e também uma agulha para você fazer a costura da lombada, né? Que a gente chama, que é o miolo do caderno. Um outro item é uma régua, e aí pode ser qualquer régua, eu tenho essa aqui de metal, mas eu uso também a de plástico, né? De acrílico normal escolar. As duas funcionam. Além disso, a gente vai utilizar o estilete para fazer o recorte, né? O refilho, que a gente chama, do caderno, das sobras que tiver. E também, você vai precisar de uma faca com serra. Pode ser essas de cozinha mesmo, ou tem aquelas serrinhas pequenas, dentadas, de construção, também pode ser aquela. Porque a gente vai fazer um uso bem específico na hora que a gente for montar o miolo do caderninho. Para a capa, você vai precisar de um papel um pouco mais grosso, e aí pode ser até mesmo esses aqui que a gente falou, né? O canson mais grosso, 200, 300 gramas. Ou esses aqui, que é um pouco menos usual, né? Na verdade, eu comprei específico para fazer cadernos, porque eu faço muito. Esse aqui é um papel craft, se eu não me engano, 180 gramas. E esse é um craft 300, né? Ele é mais grosso, A3 também, que eu gosto de fazer cadernos maiores. Então, se você quiser, se você for fazer muitos caderninhos, ou for vender também, é uma boa você comprar esse tipo de material, que é exatamente esse aqui que eu utilizei, né? É uma capa muito mais grossa, de melhor qualidade. Então, vai te ajudar a ter um caderno melhorzinho aí, muito mais resistente. Ah, e você também vai precisar de cola, cola branca normal, descola. Eu esqueci de pegar, mas vou botar uma imagem aí na tela. Você vai precisar para fazer a colagem da capa com o miolo. Tem outros materiais que você pode precisar, mas eles são mais opcionais, né? Eles não são necessários para você fazer seu sketchbook para desenho. Eu vou citar eles durante o processo de montagem, e aí fica a seu critério se você vai utilizar ou não, tá bom? Beleza, então vamos começar a montagem do nosso sketchbook de desenho. O primeiro passo é definir quantas folhas você vai querer para o seu caderninho. E aí, toma cuidado para não escolher muitas folhas, né? Fazer super grosso, principalmente porque essa técnica aqui, que é mais de brochura, né? Esse tipo de caderno, se você fizer muito grosso, ele não vai ficar legal, ele vai ficar meio aberto, assim, sabe? Porque vai ter essa lombadinha aqui, vai ficar estranho, ele também atrapalha, né? Quando você abre, não é legal. Então, no máximo, para esse tipo aqui, 100. E se você quiser passar de 100, aí teria que ser outro tipo de processo, outra costura que eu já mostrei, que é esse aqui, na verdade, que é uma costura tipo de livro, né? De encadenação de livro, e ele te permite fazer muito mais grosso, né? Com 200, 300 páginas, e vai te permitir abrir tranquilamente, sem nenhum tipo de problema, não vai ficar, sei lá, torto ou disforme, como aconteceria num tipo de broxura. Então, eu comentei que normalmente são 96 folhas para cada caderno, né? E por que 96 e não 100? Porque acontece, quando você dobra a folha sulfite, o que você vai encontrar são quatro folhas, na verdade, né? Porque quando você abrir o caderno, vai estar assim. Então, a gente tem duas folhas, né? E aí tem uma página, duas, três e quatro páginas. Você vai usar todos os lados. Então, uma folha se transforma em quatro páginas do seu caderninho. E é por isso, então, que a gente obtém o número 96. 96 dividido por 4 dá 24 folhas de sulfite. Beleza, definida a quantidade de folhas, agora a gente vai começar a dobrar elas no meio. E aí não tem muito segredo, tá? É simplesmente você medir aqui, ver certinho se está alinhado, e fazer o vinco. E aqui nesse processo, quanto mais retinho você fizer, não ficar assim, torto, sabe? Está vendo que está desalinhado as pontas? Quanto mais certinho você fizer, melhor vai sair o seu sketchbook, menos recorte você vai ter que fazer, né? Menos ajuste, no final você vai ter que fazer. Depois que você vincou todas as suas folhas, você vai ver que eles não estão totalmente certinhos, né? Retinho. repara que um lado, onde está dobrado, é mais largo, mais alto que o outro. E isso a gente precisa eliminar, porque senão o caderno vai ficar meio grosseiro, né? Ele vai ficar meio desalinhado. Não é legal, porque a gente vai ter que colocar uma folha dentro da outra depois. Então, a gente vai fazer o seguinte. Você vai pegar cada uma das folhas novamente, e aí você vai utilizar qualquer superfície mais arredondada, mais lisa, por exemplo. Aqui eu sempre utilizo um esquadro, porque... Eu nem sei se chama esquadro isso. Como é que chama isso? Meu Deus, eu não sei. Enfim, eu sempre utilizo esse item aqui, porque ele é mais arredondado aqui, então eu passo essa parte da régua para afinar, deixar ela bem lisa, bem marcadinha, bem vincada. Mas você pode utilizar também o próprio estilete, né? Ele tem essa área mais arredondada. Você pode utilizar aqui para fazer esse vinco e não marcar o papel, né? Porque tem que ser redondo é justamente para não vincar, deixar super riscado o papel, né? Danificar ele. Pode usar qualquer coisa, por exemplo. Posso usar até esse pendrive aqui que eu tenho e utilizar ele aqui para fazer esse vinco mais amassadinho, bonitinho, retinho. E aí você vê que a folha fica certinho, bem achatada. Feito isso, a gente vai fazer a marcação dos furos aonde a gente vai costurar. E aí você só precisa fazer isso uma vez, né? Em uma folha e aí a gente vai passar para todas as outras. É o seguinte, vai ser assim, ó. Você pode abrir e aí você utiliza a régua, né? Para fazer a medição. Encontra o meio e aí você coloca a régua bem no meio, no miolo. Aí ele tem aqui 21 centímetros de altura. Eu encontro mais ou menos aí o centro, né? Não precisa ser extremamente certinho. Então aqui 10 e meio centímetros. E a partir desse furo do meio que a gente vai fazer a gente vai medir outros furos. E aí você pode colocar uma distância aí mais ou menos de 2 em 2 centímetros, por exemplo. a partir do meio então eu conto 2 centímetros para o segundo furo mais 2 centímetros para o terceiro e assim sucessivamente. E aí eu faço a mesma coisa nessa parte inferior, né? Já fiz aqui então tem 5 furos e eu vou fazer o mesmo aqui para baixo. A partir do furo do meio que a gente demarcou eu faço mais uma marcação a cada 2 centímetros. Outra aqui. aqui e aqui. Beleza, então essas vão ser as nossas furagens que a gente vai fazer no nosso caderninho. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar essa folha em cima em cima dessa pilha vai alinhar bem elas vai deixá-las bem certinhas o mais reto possível, né? Se você fizer desalinhado assim obviamente o seu caderninho vai sair torto porque a gente vai usar essa como referência. Então sempre tente fazer o mais alinhado possível bonitinho. E aí depois que você alinhou certinho, bonitinho você vai pegar então e vai travar o bloco da maneira correta, né? Para ele não andar e não ficar torto. E aí você pode utilizar clips. Pode ser aqueles clips normais mesmo aqueles bem grandões mas tem esses aqui que são bem legais eu esqueci de comentar esse material é importante, né? Algo que segura o bloco para ele não ficar torto e aí você simplesmente vai fechar vai travar ele porque agora a gente vai fazer a furagem dele a gente vai usar aquela faca de serra que eu comentei para fazer as furagens corretinhas aqui bonitinhas a partir dessa primeira folha de referência que a gente delimitou os furos. Depois que você travou o seu bloco certinho para ele não se mexer para ele ficar bem alinhadinho você vai pegar a marcação que você fez inicial dos furos e vai puxar uma linha com lápis mesmo qualquer um então você simplesmente faz uma marcação seguindo a furagem que você delimitou a cada dois centímetros que você demarcou já anteriormente. E aí com essas marcações a gente vai fazer a furagem ou melhor a gente vai fazer a serriagem porque para isso que a gente vai utilizar a faca de cozinha ou aquela serra de construção a gente vai passar a faca e vai fazer os furos essa é a melhor maneira que eu encontrei porque algumas pessoas recomendam com prego com agulha mesmo ficar passando uma folha de cada vez eu acho muito trabalhoso e aí encontrei essa maneira esse hackezinho aqui de passar a serra e você já faz o furo em todas as folhas de uma vez só alinhadinho bem bonitinho bem certinho por isso que é importante estar bem presa a folha para os furos não desalinharem então essa é a melhor técnica que eu encontrei pela minha experiência e aí aquele super aviso muito importante nessa hora que é perigoso faca estilete que a gente vai utilizar também mais para frente se você é menor de idade ou não tem muita habilidade com esse tipo de instrumento pede para alguém que tem uma destreza maior para fazer esse processo porque realmente se você errar você pode se machucar então toma cuidado por favor e é o seguinte a melhor maneira para você fazer esse recorte com essa faquinha fazer a furagem é colocar esse bloco bem na lateral aqui de uma mesa por exemplo ficar bem no ar aqui e aí você vai fazer o corte com a faca com a serra na vertical aqui passando algumas vezes para fazer mais ou menos um milímetro para dentro do bloco e aí você vai fazer esse processo em cada um cada uma das marcações que você fez dessa maneira aqui agora a gente pode tirar os grampos e aí a gente vai fazer o seguinte e aí a gente vai colocar uma folha dentro da outra dessa maneira e agora a gente vai costurar esse miolo do caderno utilizando a linha de costura e agulha o tamanho que eu recomendo é de uma abraçada sua os dois braços abertos aqui você segura a linha puxa aqui e abre e aí está um tamanho enormemente legal para um caderninho desse tamanho parando para pensar essa medição não é muito boa porque vai variar o tamanho da linha de acordo com a sua altura se você tiver dois metros vai ficar gigantesca essa linha então escolha mais ou menos um metro de linha mais ou menos é o que vai dar porque a gente vai na verdade vai dobrar ela no meio porque vai passar na agulha e ela vai ter mais ou menos 50, 60 centímetros e é suficiente para você fazer todo o caderno toda a passagem de linha se não der também a gente pode emendar não tem problema nenhum para fazer a costura você vai abrir o miolo do caderno e vai colocar a agulha no buraco do meio que a gente fez e aí começa por fora porque essa linha de sobra onde tem o nó que a gente faz na ponta vai ficar para fora e essa parte que vai ficar colada com a capa então a gente não vai ver se você começar por dentro essa parte das emendas e tudo mais vai ficar dentro do miolo e não ficar legal então comece por fora e aí você vai ter que encontrar então o ponto aqui que alinha todas as outras folhas os primeiros pontos são os mais difíceis porque você vai ter que encontrar aqui certinho se tiver alinhadinho certinho vai ser mais fácil as folhas a furagem mas se não você vai ter que ficar dando uma dando uma cutucada aqui até encontrar o alinhamento de todas as folhas depois de passar essa primeira vez você deixa um restinho aqui do lado de fora não puxa tudo você não precisa puxar até o fim deixa aí uns quatro dedos sobrando e aí você vai voltar para fora você vai fazer aqui o mesmo processo por dentro e aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí quando você chegar no centro novamente, você continua o processo com os demais buracos, né? Você vai ir e voltar, faz o mesmo processo. Se inscreva. E agora, nesse último furo, a gente vai passar a agulha e vai dar um nó, né? Vai fazer um processo pra fazer o fechamento. E aqui internamente, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai passar a agulha por baixo desse primeiro... Essa primeira passagem que a gente fez, tá? Você passa por aqui e aí você passa por dentro da linha. Você vai fazer um nó, percebe? Quando você puxar, essa barriguinha que você fez aqui, ó. Você vai pôr a agulha dessa maneira e aí você vai puxar. E aí ele vai dar um nó, percebe? Feito isso, você passa novamente a agulha pelo buraco do meio. E vai puxar a linha e vai puxar também até o nó passar por dentro desse buraquinho. Até ele se esconder. E agora, o que você vai fazer? Você vai simplesmente cortar a sua linha e dar um nó nesses dois fios que sobraram, né? O primeiro, o inicial que a gente deixou de sobra, e esse restante que a gente acabou de passar agora. E aí nosso miolo tá pronto, tá firme, consegue virar as páginas normalmente. E aí a gente vai partir pra capa. Mas antes disso, repara que o miolo, ele não fica totalmente fechado, né? Ele fica um pouco aberto por causa das dobras, ele não tá ainda super demarcado. E aí a gente precisa preensar ele pra ele ficar o mais reto possível, pra ele conseguir fechar legal. E você pode fazer isso de duas maneiras. Ou com os clipes, esses aqui que a gente usou anteriormente. E aí você pode colocar aqui, né? E é legal você colocar uma outra folha pra ele não ficar demarcando muito, né? Machucando aqui a fibra do papel. E a outra maneira, é a maneira mais simples, eu acho, que todo mundo tem por aí. Que é colocar embaixo de livros, né? Você coloca no meio de outro livro, empilha vários livros aqui. E isso vai te ajudar a fazer pressão. E ele vai amassar aqui o miolo e deixa ele bem retinho. Bem legal pra você usar depois. E aí enquanto o nosso miolo tá descansando ali na prensa, A gente vai fazer a nossa capa. E aí você pode utilizar o papel craft que eu já comentei. Se você quiser, né? Se você tiver aí. Ou você pode usar um outro papel, né? Pode ser um canção, uma cartolina. Algum papel mais resistente. Pra ele servir de capa. E da mesma maneira, você vai dobrar esse papel. Da mesma forma que você fez com os papéis do miolo. E aí na capa, é interessante você ter um pouco mais de cuidado, né? Porque se for muito grosso, se você dobrar de uma vez. E vincar de uma vez assim. Ele pode rasgar as fibras, né? O que acontece é o seguinte. Ele vai fazer assim, ó. E aí ele vai levantar as fibras. E vai ficar estranho, né? Vai ficar rasgado, né? Como se fosse um raspado, rasgadinho. E aí pra evitar esse corte das fibras. Você faz um vinco mais ou menos definido. Sem pressionar muito. E aí você vira. E faz um vinco pro outro lado. Você dobra ao contrário. Do que você fez inicialmente. E aí você pode dar um pouco mais de pressão. E ele vai dobrando as fibras aos poucos, né? Ele não vai fazer de uma vez e romper elas. Então você vai tornando a fibra mais maleável a cada dobra que você faz. E aí você abre, vira novamente. Faz a dobra correta. E vai fazendo esse processo até você conseguir uma dobra legal. E quando ele ficar mais baixinho e mais retinho. Você pode já fazer o vinco final, né? Você pode passar ali a sua rega ou o estilete aqui. Pra demarcar esse vinco. E aí se você quiser desenhar na sua capa. Deixar ela customizada. Eu recomendo você fazer agora. Antes de colar a capa com o miolo. Porque se você errar, né? Se você fizer um desenho que você não gostar. Enfim. Você pode simplesmente jogar fora. E fazer uma nova capa. E aí depois que você finalizar. Chegar num desenho legal. Aí sim você pode colar a capa no miolo, tá bom? Isso vai te poupar muito trabalho. E também elimina a ansiedade de você cometer algum erro, né? Num caderno já finalizado. Antes da gente colar a capa no miolo. Eu vou falar sobre os opcionais que você pode fazer. Você pode colocar um elástico pra fechar. Fazer ele bonitinho aqui. Tipo um moleskine. Só que eu não recomendo muito o elástico. Porque como você vai apoiar aqui, né? O elástico ele acaba atrapalhando. Ele fica em cima, né? Não fica uma folha reta. Então eu fiz aqui nesse. Mas eu não gostei muito. Mas outra coisa que você pode fazer que é legal, que é interessante, é o marca página. Ele é bem mais útil que o elástico no caso. E aí basicamente o que você vai fazer é colar uma fita aqui nessa parte da capa, né? Nessa parte de trás. E também o elástico se você quiser. É só fazer um furo e passar a fita aqui por trás e colar. E aí pra ficar mais bonitinho e escondida, você pode colocar um outro papel. E aqui no caso eu coloquei um outro craft mais fino, né? Ele é um pouco mais fininho. E aí eu só colei na parte da capa, tá vendo? Pra ele esconder. O elástico e também a fita de seda. E aí pra fazer a colagem, é a cola normal branca. Eu tenho esse pote gigantão, mas é igual àquela de escola, não tem problema nenhum. Pode ser esse aqui. E eu também utilizo um pincel pra facilitar o processo. Mas você pode espalhar com o dedo ou com papel, enfim, tanto faz. Mas o importante é deixar a cola bem uniforme em todo o comprimento aqui do miolo. E aí não tem problema se passar um pouco, né? Não precisa ser só no fiozinho aqui do miolo. Na verdade é até interessante ser um pouco mais grosso, né? Ser um pouco mais largo essa faixa de cola. Pra ele colar também no papel, nas primeiras páginas. Na primeira e na última página. Pra ele ficar mais firme. E aí chegou o grande momento de juntar o miolo com a capa. É só alinhar certinho e colar. Vê se tá bem alinhado, se tá em linha com o miolo. E aí você pode pressionar aqui, né? Pra espalhar a cola. Pressionando também pra frente aqui, né? O miolo contra a capa. E aí tá feito. E aí mais uma vez a gente vai prensar o nosso caderninho. Vai fazer o mesmo processo que a gente fez com o miolo. Pode ser com o clips. Ou pode ser também embaixo de livros. Ou algo pesado, né? Qualquer coisa que tiver pesado pra ele ficar prensado. E aí eu recomendo você deixar por mais algumas horas aí. Eu normalmente deixo a noite inteira, né? Vou dormir e deixo o caderninho lá secando. E também pressionando, né? Porque é bem legal quando ele fica mais retinho. Fica mais achatadinho, fechadinho. Então eu recomendo você esquecer ele aí durante a noite. Vai dormir, fazer outra coisa. E aí no outro dia você volta e finaliza ele. Que a gente vai fazer aqui o refilho, né? O recorte dessas partes que sobraram aqui. Bom, eu deixei meu caderninho descansando por um tempo. Secando. E aí dá uma olhada como ele já ficou retinho. Ficou bem amassadinho. Bem legal. E agora o último passo que falta é cortar essa parte que sobra, né? Porque como a gente empilha uma folha na outra. Elas ficam com um tamanho diferente aqui no final, né? E aí se você quiser você pode cortar. E aí é meio complicadinho, tá? Porque nunca vai ficar perfeito. Porque pra fazer perfeitinho, bonitinho. Realmente só com aquelas máquinas, né? Com aquelas guillotinas pesadas, industriais. Então, o que eu faço é com estilete e régua. Só que nunca sai lisinho, bonitinho. Então, vê aí o que você acha. Se vale a pena você fazer esse esforço. Até porque realmente dá um trabalhinho fazer isso. Então, veja aí. Eu vou fazer aqui só pra demonstrar. Pra tirar esse branco aqui. Como é que você pode fazer. Mas, enfim. Fica a seu critério, tá? E novamente, tomando muito cuidado com estilete. Porque nessa etapa precisa de um pouco de força, né? De fazer um pouco de pressão. Pra fazer o corte em cima de tantas folhas. Então, realmente peça aí pra alguém que tenha uma destreza, né? Cuidado aí pra não se machucar, tá bom? Tchau, tchau. E aí tá feito o nosso sketchbook pra desenho caseiro. Como você pode ver, o refilho aqui, o recorte do miolo. Não tá lá grandes coisas, né? Não é 100% aqui. Tem várias imperfeições. E como eu falei, né? A gente tava fazendo com a mão. Com as ferramentas que a gente tem aqui em casa. E, enfim. Se você tiver aquelas guilhotinas manuais, talvez saia melhor. Eu não tenho. Mas pra sair perfeito mesmo, teria que ser uma máquina, né? Uma máquina industrial. E aí, no caso, não fazia. Não faz sentido, né? A gente tá fazendo algo caseiro. Então, pra mim, eu fico satisfeito dessa maneira. E ele cumpre o papel dele, né? Repara que ele tá bem, né? Bem costurado. Tá firme. As folhas abrem 100%. Elas ficam na mesa, né? Retinho, bonitinho. Enfim. É um bom caderno. Ele vai cumprir a função dele. Que é te ajudar a desenhar, né? Evoluir e continuar progredindo no desenho. Se esse tutorial de como fazer seu sketchbook pra desenho te ajudou e você aprendeu algo aqui comigo, não esquece de deixar seu like, porque isso ajuda o canal a crescer e assim eu posso continuar produzindo mais conteúdos legais como esse aqui. Se você tá chegando por aqui agora e curtiu os vídeos, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada, beleza? Muito obrigado e até a próxima aula.